Tem só ordem, né? E tem os amarelos aqui também. Sim. Isso. Tem que testar. Será que a gente pensa com eles primeiro? Com o psiquiatra? Só que a gente tem que começar com... Ah, pode testar daqui primeiro, né? O meu daqui, como é calha elétrica também... Onde você pular na calha elétrica tem os outros? Os outros é o outro que faz a fiação. A gente poderia, por exemplo, usar quatro fios, não? Tipo, imagina, focando dois de cá e dois de cá. Na verdade, não precisa vir de lá. Só precisa daqui, que é o único... Entendeu? O público abriu a porta ali, aí a viva aqui vai fazer a sala de fiação dele. A única forma de ressaltar aquele táxi é a visão dele. Parece que ninguém tá aí no sol, como lá você vai ter choque. E a viva quase nada que isso. Então, aí... A gente tem que se separar ele. Cinco pessoas entraram. Veste foto. Aí a gente vem... Próximo dele, ele tá completamente ressaltado, mas eu não... Aí as pessoas vão botar uma... uma corão de plumas, e tirar uma foto de carnaval junto, de cinco pessoas. Tem que jogar no jinho, é que se for. É verdade. Deixa... Deixa... Eu tenho que lembrar... Deixa essa... Abriu uma aqui... Não sei se é ali ou se é ali. E aí eu vou lembrar... Isso que você tá... Fechou a porta... Vem dentro disso. Você vai entrar em qualquer coisa. Eu acho que ainda é tudo a coisa de fazer. Do que você tá falando, Com certeza... Lida contra... E vai para a foto. Vamos sentar. Tá? Tudo aqui. Tá? É uma coisa muito fácil de operar. Isso ali... Do quadro. Lá dentro do depósito. Só lá... Mas não tem como a gente... Interromper esse fio com o interruptor? Tem. Porque aí... Por que que eu digo isso? Que a gente só tem um ator... Fazer uma central só, né? O cara que vai desligar... E já mostra o... O motor vai fazer isso... E vai começar... Projeção e som aqui. Então... Se a gente tiver... Do lado disso... Clique para o refletor apagar. Levantou. Pau. Pronto. Só isso que eu tô tentando fazer. Então, na verdade... Para esse elipsoidal... A aviação... É... E aí você falou que tem um destaque... Ele vai ter que estar em 220. Isso. Aí a gente vai ter que achar um interruptor... Estourar de pelo menos uns 1.000 watts... Que é o que a luz da é. 1.000 watts. Aqui... A foto, a luz do carro... Lá atrás, um gris. Isso. Pro paredão. Aqui a polícia vai... A polícia chega e leva... Todo dia. Não é só abertura, não. Não... Geralmente a galera faz o... O mais bacana... Não é só uma abertura... A abertura... Faz só um encerramento... Mas nós somos loucos... É... Você vê aqui no... Teve aqui os caras... Aplica de carro... Sim... Os caras fizeram seis shows, né? Fizeram seis shows... Massa demais os caras velho... É... Aquele tapetão de... Era ali ó... Era o bicho preguiço... E as meninas jogando... Fizeram um artigo de couro... Era guitarrista... Faixista... E baterista... Era show de bola... Então... Trascada... E a tracona... E a... E a... Da... É da... A vocalista... Ela de xaburá... Com aplique de carne... Que saiu da vagina dela... Fazia esse... Pessoa da madeira... Aqui... Que fecha aqui... E lá em cima... Eu estava com fita ré... Doutor... Doutor... De madeira... Doutor... Então... Mas olha só... Música Eu vou ver algumas coisas com o Henrique O Arduino e a linguagem para a gestão a nível de áudio é o Max MSP Que é uma linguagem que o Henrique trabalha a nível já artístico Cada telefone tem uma placa que adapta as teclas e o gancho para um cabo flat Então ele traz a sinalização das tréplicas de áudio e do gancho A posição do gancho Porque ele liga no Arduino, 3, né? Então conforme a posição que aperta ele vai sinalizar E ele identifica também a posição do gancho Então um par de fio ele vai dizer se está no gancho ou não Então todos os telefones vêm aqui no shield do Arduino Eu separo o cabo de áudio Certo? Certo? Então aqui cada telefonezinha Esse aqui é um par aqui que está ligando no estéreo Então isso aqui é um dispositivo de home chip Tem sete canais E aí o MSP na hora que ele identifica as teclas Ele identifica a origem pelo código que surge Então ele identifica o momento que dá o off hook fora do gancho E toca, aciona o sistema de áudio e começa a ouvir as teclas Ouvindo as teclas ele dá um comportamento Ou vai mandando pelo home chip Esse dispositivo apesar de ser home chip Ele tem a possibilidade de não funcionar nas frequências específicas Cada canal pode ser uma frequência completa de áudio Na faixa inteira Como se fosse dispositivos individuais de áudio Esse é um código apesar de ser uma linguagem visual Ela foi compilada e ela não interfere mais Ela fica fixa Ela só está exibindo os parâmetros do qual foi configurado Esse é um código apesar de ser uma linguagem visual Ela foi compilada e ela não interfere mais Ela não fica fixa Ela só está exibindo os parâmetros do qual foi configurado Porém, se você vier aqui em cada item desse Cada um representa um aparelho de telefone Então é uma thread Então conforme as teclas ele vai sonando os áudios respectivos O mais impactante aqui que talvez vai vir a mexer É se sentir que o áudio está baixo Esse live ganho Permite você aumentar e diminuir o áudio De cada telefone Aí você acerta o ganho daquele telefone Quando fechar ele perde Você tem que reconfigurar Então todos os dias tem que fazer essa avaliação Então eu vou trazer um novo, pode envolver com ele Para a gente parametrizar isso Salvar a mão Eu vou facilitar o acesso de forma que a gente entende De um arquivo para a companhia Então é um, dois, três, quatro, cinco e o jogo da velha Que é o que usa Porém, o trabalho que eu teria para colocar uma ou dez peças seria o mesmo Porque como é uma matriz Já está mapeando Então eu trouxe a matriz toda para cá E funciona assim por cento Eu vou falar isso com ele Se ajudar porque na hora que a pessoa apertar áudio mais, áudio menos Já vê isso no software A questão mais é do Mac Esse aparelhinho, como ele não é um aparelho nativo Quando você desliga o Mac Parece que o Mac não grava as informações dele Então quando você liga Pode acontecer de ele não estar reconhecido Então você tem que brincar em preferência Então menos vinte decibéis Então eu vou abrir Então não dá para ouvir nenhum É muito alto Aqui é o ideal Mas o pessoal sentiu uma vez É vinte decibéis Menos vinte decibéis O que pode dar problema então É o seguinte Se ele perder Se você abrir o Intimatron Sem avaliar se a configuração está ok Do audio Isso Aquela que eu te mostrei Em system conferência Você vai ter que clicar aqui no DAC Que é o digital audio converter E você vai vir em audio driver setup Aqui No audio driver setup Você vai vir em output Output E selecionar ele aqui como sendo output Output E 6 canais 6 canais E vier Se mesmo se ele não funcionar Você vem em configure speak E aqui tem que estar nessa ordem E aqui tem que estar nessa ordem Mapeando Left front Center Right front Isso vai tirar uma foto Subover Left front Você vê que está na ordem Left front 1 Center 3 Right front 2 Subover 4 E por último Você vai vir em audio mapping O mapeamento Aqui na direita Output map Vai do 1 ao 6 Mapear do 1 ao 6 também O mapeamento é direto Para ligar É só você clicar Intimatron É só clicar duas vezes Ah, beleza Só isso Vai abrir essa janelinha Vai começar a exibir aqui O tempo Está funcionando Você só observa Se o número está funcionando Porque ali é nada mais Que os milissegundos Que ele está em operação De resposta aí Já é questão de software Eu que tenho que vir Mexer e atualizar o código É, não adianta Hum, tem que esperar Não, até que ficou rápido Ah, não Mas ele está respondendo Imediato Ele já foi lá Para a infância Mas está ok Ele está respondendo Imediatamente Eu vou te ver Eu vou te ver Transcrição e Legendas Pedro Negri